Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição. É o nosso terceiro programa Band Eleições aqui pela Band Piauí. É um prazer mais uma vez estarmos juntos e levarmos para você essas informações atualizadas, abalizadas com especialistas e com questionamentos inteligentes sobre o que você precisa saber. No programa de hoje vamos discutir a saúde pública. O nosso país vive uma crise na saúde que caracteriza-se como sendo consequência de um contexto histórico e financeiro de descaso na forma de organizar, de investir nessa área. Esse merece uma discussão porque teremos uma nova administração e é necessário compreendermos a atual situação de nossa cidade e o que pode ser melhorado. Falaremos hoje também sobre o SUS e Telesaúde. O Band Eleições começa agora. Agora é hora de desejar boas-vindas aqui às nossas colegas aqui de bancada. Lídia Brito, tudo bem? Boa noite, João. Boa noite aos nossos entrevistados. Lívia, boa noite a Lívia. Boa noite, boa noite João, professores e quem está nos assistindo em casa. É isso. Estamos recebendo aqui hoje o vice-coordenador do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da Universidade Federal do Piauí, Conselheiro Estadual de Saúde, professor Osmar de Oliveira Cardoso. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. E também vamos conversar com o Conselheiro Estadual de Saúde, que é do Núcleo de Estudos em Saúde Pública, o Nesp UFB, Otacílio Neto. Professor, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, João. Boa noite. Estamos aqui para discutir saúde pública, saúde coletiva. É importante, né? Esse tema é importantíssimo em dias atuais. E a minha primeira pergunta, professor, é para o senhor mesmo, professor Otacílio. Saúde pública, saúde é um tema que interessa a todos, né? Mas parece que ainda é problema de muitas gestões, de não se conseguir uma saúde de qualidade. Por que ainda não chegamos nessa excelência, professor? Olha, eu vou até me... vou voltar ao que você falou antes aí na abertura. Você falou de uma crise da saúde pública, da saúde coletiva. É uma crise crônica. Porque, na verdade, o que a gente percebe estudando, né? Todo... ao longo do tempo, como a saúde pública, como a saúde coletiva tem se comportado no Brasil, ela nunca foi verdadeiramente uma prioridade dos nossos gestores, seja no nível nacional, no nível estadual, no nível municipal. Então, essa falta de prioridade efetiva da saúde como uma questão, como um processo civilizatório, como uma questão de cidadania, como um direito de todos, ela termina refletindo nos indicadores, na situação da população, sobretudo da população, que a gente observa nas unidades de saúde, nos postos de saúde, nos hospitais, os problemas que essa população tem. Então, assim, quando a gente pensa as razões da crise da saúde, as razões dessa crise crônica, a gente vai pensar em prioridade. Será que ela é prioridade? Será que ela foi prioridade? Ela tem sido prioridade? Será que o discurso dos nossos gestores, ele se efetiva na prática? Então, quando a gente estuda isso, a gente percebe que há um discurso de sempre colocar a saúde como uma prioridade nas campanhas, sempre colocar a saúde como uma pauta importante, mas quando a gente percebe, quando a gente olha para as ações e para os serviços de saúde que são oferecidos à população, a gente diagnostica que essa prioridade não se concretiza como aparece na fala. Então, é preciso estudar para que a gente revele exatamente isso, essa separação entre o que é a fala do gestor, o que ele comunica e o que ele efetivamente faz. Agora, professor Osmar, pegando aqui o gancho da fala do professor Otacílio, ele fala daquilo que todo mundo promete na campanha, mas quando um candidato é eleito, ele se depara com a realidade, né? E no Brasil, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa no federalismo, né? A União, o Estado e os municípios. E os prefeitos, eles afirmam que nessa divisão, eles, os municípios recebem muitos encargos da União e poucos recursos. Pelo que o senhor estuda e analisa da nossa saúde pública, realmente faltam esses recursos? Os municípios estão sendo sobrecarregados nesse federalismo, nessa divisão de competências? Ou realmente é uma questão de gestão? Quem está à frente tem falhado como gestor? Bom, boa noite, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Existe talvez um pouco de tudo isso, né? Como o professor Otacílio que falou, o SUS, apesar de ele ser um programa já, já de certa forma consolidado, são 30 e tantos anos já de trabalho do SUS, a gente tem pensado que a ideia é de ser uma porção tripartite, ou seja, a União entra com uma parte, o Estado entra com outra parte e o município entra com outra parte. Realmente tem havido uma... novas políticas que vêm sendo propostas, elas são políticas que de alguma forma têm contribuído para o peso maior do trabalho e do uso de recursos das prefeituras. Isso é uma realidade. E isso tem que ser trabalhado junto com os entes federativos, com o Estado e a União. Realmente tem esse desfinanciamento. E aí a outra coisa é, existe também um trabalho de desfinanciamento do Sistema Único de Saúde, que também é um processo crônico. E aí também, além disso, a gente tem algumas gestões que, como o professor disse, priorizam outras coisas. Então, seria muito importante que qualquer candidato a prefeito estudasse finanças públicas e estudasse também financiamento da saúde, como funciona aquilo, antes deles prometer um monte de coisas que na prática, né, ele fala, promete, mas na prática, quando ele chegar lá, realmente ele vai se deparar que aquilo que ele prometeu nem sempre está no alcance dele cumprir. E quando está no alcance dele cumprir, nem sempre ele vai ter o recurso necessário para aquilo. Então, é preciso ter esse, eu diria, talvez esse compromisso dos gestores, dos candidatos a gestores que estudassem o processo de financiamento, o processo de recurso, o processo de aplicação, o que é que pode ser aplicado, o que é do escopo do município aplicar, o que é do escopo do Estado, porque muitas vezes, também ele precisa cobrar o Estado, para que o Estado faça algumas coisas, né, que vão atingir diretamente o município. Então, é preciso, e aí tem as instâncias de discussão, onde essas questões são propostas, e essas instâncias, eu entendo que elas precisam ser mais utilizadas para que isso aconteça. Além disso, uma coisa muito importante que, normalmente, quando os prefeitos ou os candidatos a prefeito se apresentam, eles não levam em conta também o controle social, que isso faz parte de uma essência do SUS. O controle social são as pessoas que vêm da sociedade, vêm dos trabalhadores de saúde e da própria gestão, que vão organizar e propor e fiscalizar as ações do executivo, seja executivo estadual, da União ou do município. E aí, assim, esse controle social, ele é fundamental na ajuda à gestão para fazer a aplicação mais adequada para as necessidades reais das pessoas. Que, muitas vezes, você tem uma promessa de alguma coisa que pode ser de grande impacto para a fala das pessoas, mas que não é de impacto na vida real das pessoas. E aí, o controle faz essa ponte onde ele deveria ser mais, vamos dizer assim, ouvido pelos gestores que estão lá. Professor Otacílio, eu queria falar sobre a outra ponta. Aqui, o Piauí, e principalmente Terezina, é conhecido por ser um polo da educação e, consequentemente, de cursos de medicina, tanto privados quanto das universidades estaduais e federais. E eu queria entender se as políticas que existem hoje são necessárias para evitar essa evasão, porque muitos vêm, entre aspas, forasteiros, vêm de outros estados, por conta da nota do Enem, acabam estudando medicina aqui os seis, oito anos e voltam para os seus estados. E aí, a gente fica naquele eterno déficit de material, aquele eterno déficit de gente, de equipe, ou muito centralizado na capital e em Parnaíba. Existem políticas que possam assegurar essa descentralização da saúde nesse sentido? Boa pergunta. Eu acho assim, temos, por exemplo, a questão dos mais médicos, a provisão dos trabalhadores de saúde. Estou falando de sistema único de saúde, estamos pensando em 224 municípios piauienses, em 12 territórios de saúde, 4 macro-regiões. Pensar assim, Parnaíba, Teresina, Picos Floriano, 4 macro-regiões. Pensemos assim, Morro Cabeça no Tempo, que fica um município bastante distante de Teresina, bastante pequeno, com tamanho de população bastante pequena. Como é que esse município consegue garantir a presença de profissionais de saúde lá? E assim, quando a gente pensa em saúde pública e coletiva, a gente não está pensando apenas no médico. Claro que é um profissional de suma importância, mas a gente está pensando sobretudo em equipes multiprofissionais, interprofissionais de saúde. Estamos pensando no médico, na enfermeira, nos técnicos de enfermagem, no dentista, no auxiliar de saúde bucal, no técnico de enfermagem, nos agentes comunitários de saúde, num time, numa equipe, numa equipe que trabalha dentro de um território. Então, assim, esse é um dos desafios do SUS, porque os profissionais de saúde procuram o que é melhor para eles. Eles querem melhor remuneração, melhor qualidade de vida, e muitas vezes isso está centralizado nos maiores municípios. O Piauí só tem dois municípios com mais de 100 mil habitantes, Teresina e Parnaíba. Alguns municípios entre ali 50 e 100 mil habitantes. E a imensa maioria, o professor Osmar é bom de estatística, de dados, municípios com menos de 10 mil habitantes. O que um município com menos de 10 mil habitantes oferece para um profissional de nível superior na área da saúde? Que mantenha esse profissional como projeto de vida estável ali naquela cidade, que desenvolva um trabalho junto à prefeitura. Então, assim, esse é um desafio. O Mais Médicos resolve uma parte desse desafio, né? Garante a provisão, o investimento do governo federal. Isso que o professor Osmar coloca é importante, assim, no sentido de que há responsabilidades que são da União, há responsabilidades que são do Estado, há responsabilidades que são do município. Nós precisamos estudar finanças públicas, finanças da saúde? Sim, mas o gestor também precisa estudar o que é a responsabilidade do município em relação à saúde da sua população. Dos 2 mil habitantes de Miguel Leão, que eu acho que é o menor município em termos de porte populacional, a Teresina, com quase 900 mil pessoas. Então, o que é da responsabilidade, da competência do município, em termos dos seus trabalhadores de saúde, das suas equipes de saúde, dos seus serviços de saúde, oferecer à sua população? Então, esse compromisso de responsabilidade sanitária, que passa também, pelo que o professor Osmar colocou, do Conselho de Saúde, alguém que acompanhe o desenvolvimento cotidiano, o dia a dia desses serviços, as crises dos nossos hospitais, a crise das nossas UBSs, a crise dos nossos trabalhadores, enfim, é isso. Então, agora, para o professor Osmar, dentro desse contexto, em recente estudo, o IBGE levantou, dentro de uma análise do que é a saúde pública, de como está a saúde pública no nosso país, um levantamento onde diz que 47% das pessoas buscam as unidades básicas de saúde, 27%, 23% vão a médicos particulares. Ó, a gente tem uma questão social aí também. Agora, como é que o Conselho, como é que os senhores acompanham em muitos desses municípios, alguns desses municípios, essas pessoas buscarem o apoio e não encontrá-los? Não ter, às vezes, um devido amparo, não ter um medicamento capaz de curar aquela dor que ela está sofrendo, ou, no mínimo, um acompanhamento de um profissional. Isso é uma realidade não só do Brasil, no nosso estado a gente ainda vê isso, professor. É, a gente tem essa realidade que você traz, é uma realidade para o recorte do Brasil. Quando a gente olha para o Piauí, esses números são muito maiores para o cuidado da atenção pública. Então, eu tenho um número bem maior da atenção privada para Teresina, e nos outros municípios do estado, 98% das pessoas não tem nem plano de saúde, é o SUS. Isso, conceitualmente, é ótimo, porque você está dentro do sistema único do estado, do estado da União, para isso, do SUS. E aí, o que acontece? É preciso ter, de novo, algumas políticas para isso. Só devolvendo um pouco o que ela disse a respeito dos profissionais que saem daqui. Na realidade, assim, o profissional fica onde ele tem também algum benefício, ou salário, ou de carreira profissional. Então, eu diria assim, uma das coisas importantes a ser discutido para o Brasil é uma carreira dentro do SUS. Uma carreira para os profissionais do SUS, né? E isso atende essa dificuldade de permanecer, das pessoas formadas permanecerem em lugares menores. Só para complementar, pegando esse gancho. Mas existe essa capacidade, porque a gente observa que, até, por exemplo, em planos de saúde, essa persistência, essa permanência, na verdade, no plano de carreira, ela não está funcionando. Por exemplo, existe agora esse novo projeto de lei, em que faz com que haja uma obrigatoriedade de ter o mesmo número de consultas, tanto pelo plano, quanto pelo SUS. Mas a gente vê que não há isso, de fato. Então, esse plano de carreira, ele é palpável a curto prazo? Então, a curto prazo, eu não sei o quão curto prazo que a gente está falando, entendeu? Mas a ideia é assim. Precisamos começar. Precisamos começar, exatamente. E o plano para o processo público, ele é muito diferente do processo privado. Então, um plano de carreiras para o público, ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais abrangente e ele tem a oferta da estabilidade do processo para o serviço público. Então, eu entendo que isso é uma coisa muito urgente a ser feito. Talvez os próximos passos, como o macro passos para o SUS, seja essa carreira que deve ser feita. Há algumas saídas para os municípios que a gente pode fazer, que são, por exemplo, alguns consórcios, alguns pequenos municípios que podem se juntar para conseguir fazer um ajuntamento ali, um consórcio mesmo, para poder pagar profissionais que consigam atender. Então, há algumas saídas. Não há uma fórmula mágica. Porque eu tenho, assim, dentro do Piauí, eu tenho regiões diferentes, com estruturas diferentes. Eu tenho alguns vazios assistenciais dentro do Estado. Realidades diferentes. Realidades diferentes. Mas eu tenho, assim, quando eu tenho municípios que têm vontades, isso é uma coisa muito importante. Vontade política. Quando as vontades políticas se encontram... Prioridade. Prioridade. Aí eu consigo fazer a questão de consórcio, a questão de organizar a rede local. Então, a nossa batalha, também, no Conselho Estadual de Saúde, é uma ajuda, assim, a como montar redes locais ou regionais ali para atender as pessoas. Bom, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre esse assunto, uma discussão sobre esses desafios da saúde pública. Vamos falar sobre telesaúde e essas outras nuances que a gente está comentando aqui no nosso Bande Eleições de hoje. Até já, já. Volta já. Voltamos já. Bom, já estamos de volta com o Bande Eleições 2024 aqui pela Bande, recebendo aqui o vice-coordenador do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da UFIP, Conselheiro Estadual de Saúde, Osmar de Oliveira, e também conversando com o Conselheiro Estadual de Saúde, que é do Núcleo de Estudos em Saúde Pública, o Nesp-UFIP, Otacílio Neto. Agora, vamos falar... O meu questionamento anterior foi para o professor Osmar, e eu continuo com ele. Vou querer falar sobre telesaúde. Investimento aí de mais de quase meio milhão de reais nesse novo procedimento. O Nordeste ainda, Norte e Nordeste, ainda longe dessa realidade, de chegarmos a um patamar que se busca. O senhor acha que a telesaúde é a saída para a nossa região? Olha, como praticamente quase todas as coisas, a gente tem um lado positivo e um lado negativo. A pandemia também teve o lado trágico e que trouxe também algumas saídas para a gente, até para a gente conseguir nos relacionar, continuar nos relacionando, que foi as telas, o surgimento das telas. Surgimento não, mas foi a massificação do uso das telas em ambiente doméstico, essa coisa toda. Por essa forma, a gente tem, então, o telesaúde chegando nas unidades de saúde, chegando no acesso às pessoas que não tinham acesso aos especialistas, e coisa assim, pela distância, pela falta desse profissional próximo ali. Então, por esse lado, esse acesso que a gente tem a essas tecnologias, isso é muito bom. Então, a gente consegue ter o acesso a um profissional, ter acesso a exame e outras coisas. O grande problema disso, o outro lado, é o seguinte, a atenção básica não é feita apenas desse contato de tela e desse contato puramente biológico, porque normalmente as telas, nesse caso de saúde, elas têm um olhar muito biológico. A gente olha, faz o exame, faz o requerimento do exame diagnóstico, imagem ou bioquímico, e depois você tem a resolução. Ou aquilo vai para um medicamento, ou vai para uma cirurgia, enfim, para algum procedimento, alguma coisa assim. Então, esse aspecto biológico, a gente consegue cumprir com isso. Acho ótimo. Mas o problema é, isso não tira a responsabilidade da gente trazer o profissional também para a próxima. Então, assim, no momento atual, isso pode ser bom, mas a gente não pode parar nisso. Não pode achar que isso resolve. Porque aí eu tenho outras coisas da saúde, que é a inter-relação das pessoas. Eu preciso ter, eu tenho contato a uma unidade de saúde, a um local para a gente discutir coisas que vão além da saúde biológica. Tem o teu toque também, né? Isso, tem a questão da humanização, o cuidado, né? Então, a gente reclama que as pessoas estão ficando muito isoladas, a gente está ficando muito individuais, individualistas, e isso colabora com isso. Perfeito. Então, eu acho que isso a gente, no momento, é bom, mas a gente não pode achar que isso resolve. É essencial. Professor Otacílio, essa questão da telemedicina aqui no Estado, ela é apresentada como uma solução para um problema que se arrasta culturalmente, é histórico no nosso Estado, que é a discussão em torno da descentralização do polo de saúde, né? Tirar esse polo, na verdade, não tirar, mas expandir também esse polo de saúde para os principais polos, as principais cidades do nosso interior. Governos diversos já passaram e essa descentralização não, ela acontece, mas ela acontece de forma capenga, né? Porque são hospitais sem as estruturas adequadas, né? Agora, aliando esse processo de descentralização com essa tecnologia, poderia ser essa saída, até mesmo para o questionamento da Lívia, com relação a essa atração de profissionais também? Parcialmente, eu diria assim, que a gente tem que ter cuidado com o canto da sereia, né? A tecnologia vai resolver todos os nossos problemas, a teleconsulta, a telemedicina, a teleodontologia também, ela traz o acesso mais fácil a um especialista, a uma consulta com um especialista que nós não teríamos nos municípios menores, na zona rural, nos pequenos municípios piauienses, mas a saúde coletiva, ela não se reduz a isso. O processo de cuidado diário, cotidiano, a porta aberta da unidade básica de saúde, que precisa ser fortalecida, né? A responsabilidade dos municípios é, sobretudo, com a atenção básica, com a atenção primária. Então, que essa atenção primária exista fortalecida, que a gente esteja como responsabilidade principal dos municípios, o fortalecimento da nossa atenção primária, das nossas equipes de atenção primária, que a telemedicina fortaleça esse processo, mas ela não substitui a atenção primária forte. E aí, assim, a gente até entende, compreende, assim, o apelo, né? Que eu estou aqui na zona rural de um município do interior do Piauí e faço uma consulta com um ortopedista que está no hospital de referência. Isso é importante, isso é necessário, isso traz dignidade ao usuário, ao médico, né? Ao médico da atenção primária que está lá, intermediando esse processo, ao próprio colega que está no hospital de referência, mas isso não é tudo. Então, assim, a tecnologia é importante, ela tem um valor, ela agrega valor, mas ela não pode ser considerada a única, a única saída para as nossas questões importantes de saúde coletiva. É, professor Osmar, queria até aprofundar sobre esse tópico da questão da humanização desse tratamento. A gente entende que aqui no Piauí, em todo o Brasil, em todo o mundo, as questões de saúde mental, elas são muito invisibilizadas, são doenças que elas não estão na pele, elas estão, elas são socialmente segregadas. Então, assim, como é que a gente pode ter um atendimento em que haja essa inclusão de tratamento, de medicação, que muitas vezes é até tratado com muito preconceito culturamente, pela rede pública de saúde, nesse sentido? Isso é uma coisa muito importante também, essa questão. Ainda mais depois da pandemia, né, houve um agravamento das questões de saúde mental. E aí, assim, a resposta, eu vou incrementar mais do que a pergunta, a questão não é a medicalização. Na realidade, a gente tem na política antimanicomial, que a gente trabalha nessa política, é você tirar o paciente do hospital, tirar, não no sentido de arrancar de lá, né, mas oferecer outras coisas para além da medicação, para além da internação hospitalar. Então, para isso, a gente precisa ter uma rede, que é uma rede de saúde mental nos municípios. Então, isso é uma coisa muito importante a gente pensar. Nos CAPs, então, a gente tem vários tipos de CAPs e os municípios podem fazer isso, eles podem fazer novos CAPs. Quando o município é muito pequenininho, tem os consórcios e existem vários no Piauí, funcionam. A gente também precisa focalizar no profissional, então a gente precisa formar mais profissionais. E aí eu preciso também de um apoio do Estado e da União, porque para fazer cursos de residência, não é o município que vai fazer. Então, eu preciso ter essas outras formações, outros profissionais. Então, quanto a gente amplia a rede de saúde mental, a gente consegue ter um cuidado melhor. E, assim, uma coisa muito importante que a gente tem visto, o Piauí é um dos campeões em suicídio. Então, esse é um tema muito dolorido para a gente e tem gente que vai tentando esconder o processo. Não, a gente tem que trabalhar com isso. E, assim, quanto melhor a gente aperfeiçoa a rede de saúde mental, menos suicídio a gente tem. Então, é preciso ter esse olhar para essa rede de saúde mental. Para a gente encerrar, para o Sr. Osmar, para o Sr. Otacílio, se eu tivesse uma palavra, aconselhar como conselheiro, um gestor, um futuro gestor, para melhorar a nossa saúde. Uma palavra só, Otacílio. Vida. O Sr. Cuidado. Olha só. É isso. Tema bastante interessante, mas como passa rápido, né? A gente estava comentando aqui. Precisava de mais tempo. De mais tempo, né? De mais um ou dois programas para a gente falar isso. Bom, gostaria de agradecer para o Sr. Otacílio, para o Sr. Osmar, Lívia e Lídia. Obrigado mais uma vez por um programa. Você, principalmente, que esteve com a gente. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima semana, quando traremos mais um tema em destaque aqui no nosso Banho de Eleições. Reflita as palavras, os ensinamentos, os conselhos desses profissionais que passam por aqui. faz muito bem para a saúde. Um abraço. Até a próxima.